Pessoal, tá aí, ó. Vocês acharam que tinha acabado o minuto do golpe, mas vem mais um. A edição especial, não é isso, Adriana? A edição especial. Ih! Perdeu, José! Perdeu os velhos tempos! Parabéns, Rogério, pelo grande trabalho. Já entregamos hoje pra PGR, pro Superior Tribunal Federal, através do ministro Alexandre. O ministro Alexandre, Xandão. E aí agora é aguardar, de fato, a denúncia por parte do Ministério Público Federal. Só termina quando acaba o minuto do golpe. E ainda tem muita coisa. Isso aqui ainda vai pegar fogo, mano. Tem a punição dos golpistas, para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. Sem anistia pra golpista. O minuto do golpe vai acompanhar isso até a punição final. Então é isso, pessoal. Sempre na luta, hein? Grande abraço! Vai! Brasil! Brasil! Passuda! Brasil! Brasil! Boa estadia lá, valeu! Brasil!